Eu tô aqui onde você falou que ia ter essa entrega de arma, não tem nada aqui. Ué, como é que você não tem nada? Não, nada. Ah, é pra ter alguma coisa aí sim. Pera aí, pera aí, mano. Acabei de ver que eu mudei as flechas, só que não mudou tu também. Ah, tá. Eu botou errado antes. Agora que eu ouvi. Vamos lá, 3, 2, 1, gravam. Matheus, cheguei aqui. Não tem nada aqui, mano. Como assim não tem nada? Ué? Tipo, nada? Não tem nenhuma entrega de arma aqui, de armamento. Nada, nada. Zero, zero, never. Não, como assim? É uma coisa errada. Você interceptou errado a mensagem, mano. Ah, não, não. Não é possível. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Acho que eu vi, acho que eu vi. O que foi? Acho que eu achei. Viu? Pera aí. Ih, tem um moleque lá. Um garoto? Não há cinco garotos. Eles usam adolescentes agora pra coletar a entrega deles? Não sei. Mano, cara, eu não posso atirar num garoto, velho. Mas vem. Vou dar um susto. Fica comigo aí na linha. Tá. E fica gravando tudo aí. Tá bom, já tá gravando. Vamos lá. Levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão. Tá, tá. Quieto. Olha pra mim. Vira pra mim. Bora. Ai, ai, ai. Vira pra mim. Encosta ali no poste. Tranquilo, tranquilo. Poste, vai. Poste, vai. Quieto. Olha pra mim. Calma aí, cara. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Eu mandei você falar. Olha pra mim. Pra mim. No meu olho. Vamos lá. Vou perguntar uma vez só. O que você tá fazendo aqui? Eu só vim pegar uma encomenda, cara. Encomenda. Então quer dizer que você trabalha pra tal organização. Que parece que a encomenda é isso aqui. Vamos ver o que é a sua encomenda? Vamos ver o que é a sua encomenda. Calma aí, calma aí. Olha só. Eu mandei você falar comigo? Não, não, não. Então fica quieto. Olha só. Arma, munição. Olha só. Arma e munição. É essa a sua encomenda? Que encomenda legal. Comprou onde? No Ebay? Eu só recebo pra pegar uma encomenda, cara. Calma. Ah, você recebe pra pegar a encomenda. Ou seja, você é um burro de carga. Ou seja, você é burro mesmo, né? Só que eu não sei se é de carga. Calma, cara. Não, não, não. Não é possível que você... Mano, um moleque desse, uma criança na minha frente fazendo isso. Minha vontade era de te bater. Era de chamar seus pais aqui. Vou perguntar outra vez. Qual é o seu nome? Meu nome é João, cara. Vou perguntar de novo. Como é que é o seu nome? É João. Você ouviu isso, Matheus? Não, não. Não pode ser quem eu tô pensando. Não, não, não. Peraí, 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 peraí. Seu nome é João? É, João. Deixa eu adivinhar. Você tem um irmão mais novo? Como é que você sabe disso, cara? Você tem um irmão mais novo chamado Eric? Pode dizer que sim. E não vai adiantar eu chamar seus pais aqui, porque o seu pai comanda a divisão de armamento e a sua mãe é a segunda no comando da organização. É complicado. Matheus. Não, 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 não. Esse moleque é meu irmão. Não, não é possível, não é possível. Só que ele não é mais velho. Como assim não é mais velho? Não. Será que a coisa errou na informação? Eu mandei se mexer. Fica parado aí. Ah, tranquilo aqui, cara. Parado aí, eu falei. Relaxa, 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 relaxa. Mano, esse moleque, sei lá, deve ter tipo... Não deve ter 18 anos. Caramba. Esse moleque é meu irmão mais novo. Eu não tenho irmão mais velho, eu tenho irmão mais novo. Caramba. Deixa eu perguntar uma coisa. Tá. Seja sincero em todas as suas palavras. Se você não for sincero, eu corto a sua língua fora. Não, tranquilo, tranquilo. Seu irmão... Você tem um irmão, porém não é um irmão mais novo. Você tem um irmão mais velho que você. Acertei? É. O nome dele é Eric? Isso. E deixa eu adivinhar, ele não sabe, ele não tem a mínima ideia do que você, seu pai e sua mãe fazem. Pois é. Assim, Eric, eu vou estar aqui saindo, entendeu? É caso de famílias aí, eu não assumi esse véu não. Continua quietinho aí, que eu vou dar um jeito. Mano, eu não posso bater no... Mano, eu não posso bater nesse moleque, porque esse moleque é meu irmão. Não tem o que eu bater nele. Você tem noção disso? Eu não tenho o que... Eu não posso interrogar ele daquele jeito que eu interrogo os outros, porque ele é meu irmão. Eu mandei você levantar? Não, tranquilo, calma aí, fi. Fio o quê? Que fio? Tá achando que tava com quem? Não, não, passou um... Tá achando que tava com quem? Pipa de pipa de pipa de pipa de pipa. Mano, não é possível, velho. Não é possível que eu vim... Como é que é possível? Por que que eles mandaram? Como é que eles... Mano, esse moleque, ele é um dos chefes de segurança. Chefe de segurança. Com menos de 18 anos. O moleque é uma criança. Ele não anda, ele... Ele não sabe nem no banheiro sozinho direito ainda. Aí você já tá forçando, viu, Eric? É sério. Eu garanto pra você. Olha, tem que tomar cuidado. Só por uma coisa. Porque vai como os seus pais tão desconfiando. Vai que eles tenham mandado aí. Vai que... Pra você dar um mole com ele. Você precisa... Eu tenho que ser mais duro. Eu vou fazer o quê? Vou mandar ele meter o pé daqui. Vou ficar aqui com a encomenda. E já era. Tá. Voltei. Olha pra mim. Ah, eu tô lhe doutorando. Vamos lá. É o seguinte. Vou dar uma chance pra você sair dessa vida. Valeu, mano. Calma, deixa isso aí ainda. Fica aqui. Eu mandei isso aí. Não, não. Não, não. Que isso. Que isso? Tô aqui. Você vai avisar pro seu pai, pra sua mãe. O que aconteceu aqui. Certo? Você vai falar com detalhes o que aconteceu aqui. Você vai falar que fui eu. Eles vão saber quem que sou eu. Eles sabem. Eles estão morrendo de medo do arqueiro vermelho. Então eles vão saber que sou eu. Você vai falar que fui eu que fiz isso. E que eu dei uma chance pra você. E se eu encontrar você de novo mexendo com essas paradas. Eu vou cortar sua língua fora. Não. Tá tranquilo. Não entendi. Então, vaza daqui. Vaza. Vai. Vaza. Vaza. Matheus. Ai, caramba, ele. Não, não. Isso não aconteceu. Não, não pode estar acontecendo isso, não. Mano, tem um monte de encomenda aqui. Não tem como eu levar, mano. Quer dizer, até tem, na real. Até tem como eu levar, mano. Nossa, mano. Ai, não, mano. Cara, eu preciso saber o que eu vou fazer com o tanto de arma que eu tenho. É. Tá, peguei tudo. Na hora de meter o pé daqui. Antes que eles vêm. Só que foi muito estranho eles mandarem ele pra vir aqui. Ele é chefe de segurança. Ele não é chefe de entrega de equipamento. É, quem mexe com isso é o Pedro, né? Exatamente. Quem mexe com isso é o Pedro. Mas eu não sei, mano. Eles não estão mais confiando no Pedro, eu acho. É, provavelmente. O Pedro, na real, já virou uma carta marcada nossa. Ele já não serve mais pra gente. É. O único que serve é o soldado lá. É. Ele ainda tá servindo. Mas mandar o João, velho. Chefe de segurança mexendo com entrega. Das duas, uma. Ou a empresa tá realmente suspeitando de alguma coisa. Ou eles estão realmente quebrados. É. E eles vão ficar quebrados. Quando que você vai agilizar o negócio do dinheiro? Então, meio que vai ser hoje. Hoje? Você vai conseguir passar hoje? Exatamente. Então já sabe. Passa tudo que você conseguir. Não tudo, né? Mas tipo, a maioria do dinheiro deles. Eu quero ver qual que vai ser a desculpa que eles vão dar. Porque eles não estão quebrados. Eles não estão com dinheiro mais pra comprar arma. E provavelmente eu interceptei a última entrega deles com dinheiro. Então se a gente quebrar eles agora, eles não vão ter dinheiro pra recorrer as armas nem as munições. É. Então a gente já vai começar a cortar... Exatamente. Eu quero ver se eles vão começar a brigar entre eles. A intenção é começar a brigar entre eles. Mas isso foi muito estranho. Eu realmente não tava esperando encontrar o João. E eu acabei de descobrir que ele não é o irmão mais velho. É o irmão mais novo. Caramba. Falar uma coisa, viu? Se não é que tá aparecendo cada coisa. É. Isso o dia que eu não tiver que confrontar seu pai e sua mãe ainda por cima. É. Tem isso, né? Não esqueça disso. Ai, caramba. Bom, a gente conseguiu. Querendo ou não, a gente teve sucesso na missão. É. Tamo tranquilo. Agora é com você. Tá bom. Confio em você. Tenta pegar a grana, mano, que a gente vai utilizar contra eles. Tranquilo? Tá. É, nóis. Vou desligar o comunicador aqui porque, sei lá, tô passando pelo meio dos lugares. Eu suspeito aqui. Vai que eles tão me rastreando. Tá bom. Valeu, mano. É nóis. Nóis. Bom, galera. Então, o vídeo de hoje foi esse, mano. Eu realmente espero que vocês tenham gostado porque eu fiz ele de coração, beleza, mano? Sério, eu fiz ele de coração. E vamos fazer assim. Quem gostou do vídeo, mano, vai deixar o like, galera. Não esquece de deixar o like. O like é super importante. Sério, mano. Deixa o like aí embaixo pra poder me ajudar. Beleza, mano? E vamos fazer assim. Quem gostou do vídeo vai compartilhar esse vídeo com todos os amigos. Que tal? Pode ser? Compartilha esse vídeo com todos os amigos. Fala, mano, o Eric postou um vídeo novo lá. Se liga. Bem da hora. Vamos compartilhar esse vídeo. O máximo que a gente conseguir. Posso contar com vocês? E, mano, pra você que ainda não é inscrito no canal, clica no botãozinho inscrever-se que está aí vermelhinho aparecendo embaixo da tela, beleza? E pra você que é inscrito, mano, que tal você convencer uma pessoa a se inscrever no canal? Divulga o canal pros seus amigos. Fala, mano, vem fazer parte da família. Olha, mano, o canal do Eric, canal bem legal, posta vários vídeos, mano. Então vamos fazer isso, galera. Vamos deixar o like, compartilhar o vídeo, mano, e convencer uma pessoa a se inscrever no canal. Todo mundo que vê esse vídeo convence uma pessoa. Posso contar com vocês? E, ó, lembrando, mano, que eu também tenho um canal de vlogs agora, mano. O canal está aparecendo aí embaixo, mano. Então não esquece de se inscrever lá, que tá saindo vídeo, mano, nas segundas, quartas e sextas, beleza? Então eu conto com o apoio de vocês. Obrigado pra quem assistiu até agora, galera. Fiquem com o Papai do Céu, é isso, mano. Valeu, falou e fui!